E aí, beleza galera? Mais um vídeo pra vocês aí com dicas de cerveja. Hoje eu vou falar um pouco de Candy Sugar. Falando em cerveja, tô tomando minha clone da Pliny the Elder, cerveja maravilhosa. Logo vou fazer um review pra vocês de como ela ficou. Mas voltando no vídeo de hoje, vou falar um pouco sobre o Candy Sugar. O que é o Candy Sugar? Eu fiz o Candy Sugar, vou mostrar pra vocês como fazer. É um assunto que eu não sou muito experiente, pra ser sincero, não fiz muitas vezes. Mas eu pesquisei bastante na internet, vou tentar fazer novamente de outras maneiras. E vou dar essas dicas pra vocês que depois que eu fiz eu achei mais dicas falando de como melhorar o Candy Sugar. Então, o Candy Sugar, eu tô aqui com esse livro muito legal, Brew Like a Monkey. Fala muito de cerveja belga. As cervejas belgas usam muito o Candy Sugar. Então, se você quiser fazer uma cerveja belga, o clone de alguma cerveja que você gosta muito, você vai ter que usar açúcar, provavelmente. Então, você não pode ter o preconceito de, ah, minha cerveja é 100% malte, eu não vou usar açúcar. Aqui tem várias receitas, inclusive várias cervejas trapistas. E eu diria que 95% das cervejas aqui usam açúcar ou Candy Sugar. E outra coisa, pra fazer uma cerveja complexa, segundo os belgas, você não precisa fazer uma cerveja com 5, 6 diferentes tipos de malte. Eles só usam, muitas receitas aqui é malte Pilsner e Candy Sugar. E vários tons de Candy Sugar claro, escuros e diferentes cores, tá? Tá, então, o que é importante no Candy Sugar? O que é o Candy Sugar? O Candy Sugar nada mais é, vou ver se eu acho a página aqui, já devia ter deixado separado. Mas, enfim, o Candy Sugar é a conversão do açúcar, sucrose, né? Em duas moléculas. Deixa eu ver se eu acho aqui pra ser mais... Não falar besteira. E se eu falar alguma besteira também, coloca aí no comentário. Como eu disse, eu não fiz muitas vezes. Mas, então, o açúcar, o sucrose, que é açúcar da cana, é... Conforme você inverte, faz a inversão do açúcar, você tem a glucose e a frutose. Como que você faz essa inversão? Normalmente com uma temperatura alta e um pouco de ácido. Por isso que algumas pessoas sugerem usar um pouco de ácido quando vai fazer o... O priming pra colocar na cerveja. O fermento consegue fazer essa inversão, ele vai fazer automaticamente. Mas é só... é uma forma de acelerar o seu processo. Se você colocar o açúcar sem inverter, o fermento, durante ali, a hora que você engarrafou a cerveja, ele vai fazer essa conversão. Mas vai demorar um pouquinho mais. E assim você já tá dando... é... o açúcar quebrado pra ele, vamos dizer. É... o que mais? E conforme você aquece o açúcar, você vai começar a caramelizar o açúcar. Uma da diferença do cany sugar é essa. Eles usam algum tipo de aminoácido pra... Pra poder acontecer a reação de Mylard. O que que é isso? É uma reação que produz... É... ele usa o aminoácido e produz outros compostos na caramelização. Então você vai ter mais complexidade do que só um caramelo. E... como que faz pra induzir essa reação de Mylard? Na maioria das receitas aqui, eles sugerem usar o DAP, que é o diamônio fosfato. Mas o que acontece? Se você errar na quantidade, colocar muito, é... vai ficar com um pouco de aroma de... com cheiro de diamônia. O que que não é legal. É um... um cheiro indesejado. É... e é só... esse fosfato é só um aminoácido. Então você não vai ter um... um cany sugar tão complexo. Então... não é necessário ser o DAP. O que pode ser usado também, que eu usei um pouco, é... extrato de malte, que tem muito... muitos aminoácidos aqui. E você vai ter um cany sugar mais complexo. Ou também... o... é... nutriente de... nutriente de levedura. Eu... eu penso as coisas em inglês, desculpa aí se eu gaguejar. Mas é o... yeast nutrient. Ele tem... eu tô aqui no site da... Y-East. E na descrição do produto, fala que tem uma composição de... vitaminas, minerais e nitrogênio. Que é muito importante pra... pra reação de Mylard. É... zinco, fosfatos... E tem um pouco do DAP também. Mas você não vai conseguir... Passar dos limites. É... você vai precisar de um termômetro culinário. Porque é uma temperatura bem alta. Ele chega em tor... ele... Você tem que tentar manter... Ah... ali no fogo em torno de... 260 a 275 Fahrenheit. Eu usei Fahrenheit porque... A maioria das receitas são Fahrenheit. Então eu usei... esse... essa escala que é mais fácil de manter. Se você quiser usar... É... graus centígrados não tem problema. Mas vai ser mais difícil. Porque você vai ter que manter... Entre... 132... Até... 100 e... 145 mais ou menos. Então é uma variação não muito grande. Tá... Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz o processo. Só mais uma coisa. Tem um processo bem legal aqui que eu tava pensando em... Em falar que é como se fosse um mash-out. Como se estivesse fazendo a cerveja. Não é um mash-out, lógico. Mas eu vou... Eu vou... Dizer que é um mash-out. Que é no final, a hora que você chegar na temperatura... Que você deseja... Você tem que subir pra 300 graus Fahrenheit. Que é o que dá... Eles chamam aqui de... Hard Crack. Que nessa temperatura você vai evaporar toda a água presente ainda ali no... Na sua panela, no seu pote. E quando você despejar... Na... Na assadeira... Você vai ter aquele... Parecido com o vidro. Que é aquela rocks, né? Eu vou mostrar pra vocês como ficou o meu. Caso você não queira o rocks, se você quiser o syrup. A hora que você chegou na temperatura que você quer. Na... Na cor que você... Que você quer. Que você tá planejando. Você vai adicionando mais água e deixa ele um... Um xarope. Aí você guarda numa... Numa garrafa ao invés de... De guardar ele... Ele... Em pedaços, tá? Então o que eu fiz... Eu vou mostrar pra vocês aí. É... Eu adicionei... Todo o açúcar de uma vez. Eu fiz dois quilos. Eu coloquei um litro de água. Pra dois quilos. Talvez tenha sido um pouco mais. Tá vendo que ele ficou bem... Ficou bem líquido. Não precisava tanto. Porque ele vai começar... A temperatura só vai começar a subir. Hora que essa água começar e vai porar. E... É um processo que demora muito, viu pessoal. É... Se você for fazer... Planeje bem o seu tempo. Porque eu precisei... Eu tinha uma hora. Achei que fosse dar tempo suficiente. Mas eu precisei... Pedir pra minha mulher terminar pra mim. Que eu tive que ir trabalhar. Então aqui eu já tô... Água... Como tem muita água ainda. Você vai ver que vai demorar um pouco pra passar de... Dessa temperatura. 120. Então... Se você quiser começar com um pouco menos de água... É... Você pode. Que a água... É mais pra... Pra formar esse xarope inicial. Mas... Enquanto... Toda essa água não for evaporada... Não vai começar a subir a temperatura. Então vamos lá. Vamos ver se eu acelero um pouco aqui. Tá vendo? Ele fica a 120. É difícil passar. Aí a água já tá começando a evaporar. Como vocês podem ver. Eu já tô a 240 graus Fahrenheit. 240. Eu usei dois termômetros. Só pra eu ficar... Pra ter uma precisão um pouco maior. Quando eu cheguei a 260... 260 Fahrenheit. Eu coloquei um pouco de... De ácido. Eu usei o ácido tartárico. Que eu achei mais fácil. Mas as receitas... Falam pra usar o Creamy Tart. Bom... Aí eu já tô na temperatura que você deve manter. Que é 260 a... 275. E como você pode ver... Aí já tinha passado uns 30 minutos. Como eu disse é bem demorado. Ele tá começando a mudar de cor. Tá ficando um pouco mais... Com uma cor de mel. Mas ainda não o que eu queria. Eu queria um pouco mais escuro. Eu queria um marrom. Um umber. Mais alguns minutos passados. Pode ver que ele vai... Escurecendo. Mas demora um pouco. Eu tentei manter... A 260... A 275 o máximo. A maior parte do tempo. Se você quiser você pode subir um pouco mais. Se você quiser uma cor mais escura. Eles falam que você pode subir um pouco mais a temperatura. Mas esse primeiro que eu fiz. Eu tentei... Manter... É... De 260 a 275. Então é... É isso aí. Você espera a cor que você quer chegar. Estamos chegando no final já dos vídeos. Dos vídeos que eu fiz. Não gravei todos os... Passo a passo. Todos os minutos. Porque é um pouco difícil. Manter e controlar a temperatura. Aí já estava chegando na cor desejada. Que era o umber escuro que eu queria. Aí eu só despejei. Na assadeira. Coloquei um papel aí de... Papel vegetal. Acho que chama. Só para não grudar na assadeira. E aí depois de ficar no freezer um pouco. É assim que ele ficou. Então é isso aí pessoal. Espero que tenha ajudado. Se tem alguma coisa que não ficou claro. Põe nos comentários. Que eu... Eu escrevo. Eu respondo. A receita foi... Eu vou colocar dois sites para vocês. Vou colocar aqui embaixo. Na descrição. Os dois sites que eu achei mais... Com maior... Com mais informação. Que foi os... Os sites que eu segui. A receita vai ser simples. É... Para cada quilo de açúcar. Metade de água. Ou um pouco menos. Como vocês viram. Não precisa ter tanta água. Porque enquanto a água não evaporar. É... Não vai começar. A temperatura não vai subir. É... Para cada quilo de açúcar também. Eu achei que uma colher cheia de... De malte. Extrato de malte. Já dá... Os aminoácidos o suficiente. Para induzir a... Reação de Mylar. Ou... Uma colher de chá de... 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 East Nutrient. Então assim. É uma coisa que tem muitas combinações. Como vocês podem ver no... No site... No... No sites que eu deixei aqui. É uma coisa que varia muito. Tá? É... Eu acho legal. Para quem gosta de cerveja belga. E comece a usar o candy sugar. Que faça. Várias experiências. E... Eu esqueci de falar no início do vídeo. Eu tinha pensado em falar. Mas eu esqueci. Por que fazer o candy sugar em casa? Porque... Eu percebi que é um pouco caro. Na... A gente... Eu fiz... Esse candy sugar para usar em... 40 litros de cerveja. É uma cerveja belga que a gente vai fazer. Eu vou deixar o link do vídeo também. Eu... É... Eu vou postar o vídeo da cerveja que a gente vai fazer. E... Eu ia precisar de 2 quilos de candy sugar. E o candy sugar na loja é em torno de quase 10 dólares. Meio quilo. Então é bem caro. Eu percebi que o pessoal que faz em casa também... Esse é o principal motivo. O livro aqui fala que não vai ficar igual... É... O candy sugar belga é insubstituível. Pode ser que seja. Mas você consegue chegar bem próximo, tá? Então o resultado é assim. Esse é o que eu fiz. Ficou bem legal. Fiquei satisfeito. Então é isso aí. Tente fazer. É... Se você fizer, posta no comentário como ficou. Se ficou legal. Manda foto. E... Se você curtiu o vídeo. Achou que a informação... Foi legal. Se você acha que eu deixei claro aqui como fazer o candy sugar. Dá um like aí. Curte o canal. Vou estar postando mais vídeos com dicas. Já estou pensando em fazer a próxima cerveja com uma técnica nova de lupulagem. Não é tão nova assim, mas é... Eu vou filmar. Que é o First World Edition. E o Hop Stand. Então se você curtiu, fica ligado no canal. Isso aí. Abraços. E aí... E aí... E aí...